Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Maus pastores num dia de sombra Não cuidaram e o rebanho se perdeu Vou sair pelo campo Reunir o que é meu Conduzir e salvar Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Verdes prados e velas montanhas Hão de ver o pastor rebanho atrás Junto a mim as ovelhas terão muita paz Poderão descansar Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu lhes darei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei A santidade de vocês, a Bíblia, justiça, português, deve ser interpretada como santidade Se a santidade de vocês, a Bíblia, justiça, português, não terei Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu lhes darei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Maus pastores num dia de sombra Não cuidaram e o rebanho se perdeu Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu lhes darei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Verdes prados e belas montanhas Onde vê o pastor rebanho atrás Junto a mim, as ovelhas terão muita paz Poderão descansar Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu lhes darei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Maus pastores num dia de sombra Não cuidaram e o rebanho se perdeu Vou sair pelo campo, reunir o que é meu Conduzir e salvar Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Verdes prados e belas montanhas Onde vê o pastor rebanho atrás Junto a mim as ovelhas terão muita paz Poderão descansar Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu lhes darei Sou bom, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício, nem terei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Quanta vida eu tiver, eu lhes darei Maus pastores